O que é isso? Olha ali, quem é? Esse sim, velho. Vamos abrir o outro, vamos abrir o outro. Vamos abrir o outro, calma, vamos abrir tudo. Olha lá, olha lá a câmera para o Tito Bé, olha. Olha lá, olha lá. Mais um. Mais um. Mais um. Ai, que lindo. Olha lá, olha lá. Não tá bem? Mais coisa de cozinhar. Gabriel, olha lá. Eu acho que não é esse Zá, que é o Zá. Não é verdade, que é o Zá, que é o Zá, que é o Zá, que é o Zá. Não é verdade, 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 que é o Zá. 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 Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali! É que deu esse aí! Esse foi de perto! Olha aqui! Olha aqui! Tadinha! Não, isso foi um... Olha ali! Olha lá de câmera! Olha ali! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Lidia, dá um abraço pra Lidia Oliva, dá um abraço lá Ô, velão, bate uma foto pra abraçadinha com a tia Olivia, dá um abraço lá, Lidia Lidia, dá um abraço pra tia lá, filha Vira pra tia, Lidia Olha aqui, Oliva Tchau, a gente já vai, beijo, beijo.